Em alusão ao Dia Mundial da Dança, comemorado em 29 de abril, a Escola Municipal de Dança de Caxias realizou uma aula especial para alunos da unidade. O momento foi de conhecer a história da dança, por meio de atividades lúgicas, com pinturas, produções de cartazes, contação de história e premiação. Então, hoje é o Dia Mundial da Dança, tratado pela Unesco, a Jean-Georges Novell, o grande maitre da arte clássica e da dança também mundial. E aí nós estamos aqui com atividades o dia inteiro, foram desenvolvidas aplicações, pinturas, contação de história. Então é um dia marcante, é um dia que marca a história da dança no mundo inteiro. A Escola Municipal de Dança de Caxias continua com matrículas abertas. Os interessados devem se dirigir à sede da unidade, localizada no mesmo prédio do restaurante popular Zé Gentil. Às segundas e quartas-feiras, das 8 às 11 horas e das 15 às 17 horas. Hoje a gente aprendeu sobre o Jean-Georges Novell, aí hoje nós aprendemos um pouco. Então hoje foi comemorado, é comemorado o Dia Mundial da Dança, né? Em homenagem a um grande mestre bailarino chamado Jean-Georges Novell, né? Que ele trouxe várias modificações no balé, na história da dança. E aí a gente, como bailarins, como amantes da dança, a gente está comemorando este dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.